Olá, gente! Mais uma pequena receita, tá? Estou me pedindo muito para fazer sabão caseiro, somente com um litro, meio litro, já me pedindo para fazer até com 250. Ai, André, eu quero fazer, mas só para mim, só para o meu uso próprio, eu não quero deixar acumular, não quero que eu fique velho, então eu vou fazer hoje aqui com um litro de óleo, tá? Vou usar detergente, vou usar o sabão em pó caseiro que eu fiz, tá? Então aqui também contém sabonete, tá? Esse aqui é o sabão caseiro que eu fiz e vou acrescentar uma colherzinha de sal, tá bom? Porque aí vai ficar um sabão rentável, vai ficar aquele sabãozinho caprichado. Vocês devem estar assistindo já o vídeo do detergente que eu fiz com sobras de sabão de sal. Então ele é muito bom, então eu vou estar sempre ali fazendo receitas com sabão, colocando sal, porque deu certo, essa receita deu certo, graças a Deus, tá? Então o que está certo a gente tem que continuar. Então aqui eu tenho 140 gramas de sal em escaneas, tá? Não dissolvi antes, poderia ter dissolvido. É que as pessoas sempre perguntam porque fica amarelo, porque minha água é amarela. Então aqui tem 110 ml de água, só para dissolver isso aqui, nossa sola. Então a minha água, gente, amarela, porque a água eu moro próximo à praia, aqui nós não temos saneamento básico. A nossa água, se a gente quiser, a gente tem que furar poço, poço artesiano ou aquele poço de vanilha. Tem que mandar a água para análise e etc, etc, tá? Então para cozinhar e para beber eu compro água mineral, tá bom? E aqui então, a nossa sola já está derretida. Gente, sabe o que ficou faltando? O principal, o óleo, como sempre eu esqueço assim, basicamente assim, alguma coisa, sabe? Só para poder trabalhar assim, assim eu esqueço. Mas eu tenho um óleo aqui, que aliás está muito sujo, muito sujo mesmo. Eu vou só pegar aqui uma peneira e já volto. Gente, troquei até de óleo, porque o que do outro óleo estava muito, 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 muito sujo, tá? Então eu vou botar uma peneira aqui, se eu enxergar, deve ser bom, né? Eu falei que a gente compra óculos para deixar na bolsa, eu sempre vi que a gente compra óculos. Então, vamos só esperar um pouquinho, para não sujar muito aqui. E vamos à continuidade da nossa receita. Receita de sabão, simplesmente, um litro de óleo, tá gente? Eu vou colocar 200 ml de detergente. Para que esse tudo, para tão pouco, Andréia. Porque eu quero que ele fique bem rígido, bem durinho. Porque se eu quiser fazer sabão de poro, outra coisa a mais, ele fica mais potente. Mas se você preferir colocar somente 100 ml, não tem problema. Aqui coloquei 150 ml. E agora mais 50 ml. A base de um bom sabão, pode ter certeza, quando você coloca o detergente, aqui já fica um maravilhoso sabão, tá? E eu, para acrescentar, vou colocar duas colheres do meu sabão em pó, porque aqui contém também, ó, vocês vão poder fazer duritinho, eu vou abrir mais, você já tem, já conhece essa minha receita, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, somente duas colheres, não vou colocar colher cheia. Ele é meio granulado, não fica parecendo pedrinhas de enzimas, porque como eu não botei água quente, tá? Ele vai ficar assim no sabão. Se eu tivesse dissolvido ele em água quente, não ficaria assim, mas eu tô querendo fazer assim, para diferenciar realmente, entendeu? E aí, quando a gente lava, e esse aqui vai ser um sabão de um litro, vai ser perfumado, por conta do sabão em pó caseiro que eu fiz, que contém sabonete, tá? Se você não tem, Andréia, não tem o sabão em pó caseiro com sabonete, se você quiser pegar o seu sabão em pó e ralar o sabonete, ou então se você quiser fazer só com sabão em pó, ou se você quiser mesmo, só botar meio sabonete ou um quarto dele, para que ele fique perfumado, porque esse aqui é o sabão que eu estou fazendo, é com um litro e perfumado, tá? Estão vendo essas, parecem ser pedacinhos, eu fiz assim mesmo, para que fiquem parecendo, parecendo, né, porque as enzimas não são assim, gente, claro, e vou colocar agora bem devagar, devagar não, né, vou mexendo, uma colherzinha de sal, apesar de não ter colocado a água quente, está bem quentinha aqui, por causa da soda. Então, sabão rápido, Andréia, posso bater no liquidificador? Pode, pode fazer esse aqui que eu estou fazendo no liquidificador, mas vocês sabem que é só assim, você vai dar só um pulsarzinho e já vai estar pronto, tá? Hoje que eu quis bater, mexer um pouquinho aqui, apesar de cada dói, vocês sabem, eu falei ontem, né, mas não estou fazendo muita força não, que meu namorado não veja eu fazer isso, não veja a data desses vídeos para ele não ficar reclamando, você tinha que estar de recolo, mas eu não consigo, gente. E outra coisa, se eu não trabalhar, eu não vou comer, né, eu tenho que trabalhar, é simples assim, quem não trabalha, ó, isso aqui é meu trabalho. Então aqui, gente, a gente mexe durante pelo menos uns 10 minutos, 15 minutos, eu vou continuar mexendo e volto com vocês. Gente, não cheguei a bater nem 10 minutos, e olha que eu estou com ventilador aqui em cima, porque a sensação térmica hoje, não está molho não. E olha que eu comecei a gravar cedo, tá? Então nós vamos colocar aqui nessa forminha, meio acendi com essa minha forminha aqui, mas eu vou, eu estou separando caixinhas de leite para voltar, caixinhas de leite, porque tem pessoas que têm pedido, o André não tem forma, faz sabão para a gente na caixinha de leite, então eu vou fazer sim, pode deixar, eu estou juntando ali, esterilizando, tá? E não tenho vergonha, gente, de sair raspando assim a bacia não, para pegar a última gota não, porque como eu mostrei a vocês aí no detergente, um pedacinho de sabão que cai sobre a mesa, eu pego e dele eu faço muita coisa, tá? Que isso, André, você está ensinando a gente a ser bendiga, miserável? Não, de forma alguma, estou ensinando a vocês a serem econômicas, tá? A gente deve aproveitar tudo, tudo que é correto, em bom sentido, tá? Então vamos aguardar esse sabão, creio eu que ele ainda hoje vai ficar pronto para eu estar mostrando a vocês. Então esse é um sabão com 1 litro de óleo e que eu vou chamar ele de perfumado, porque o meu sabão em pó é perfumado, mas é um sabão potente, um sabão que você pode lavar roupa, que você pode lavar louça, tá bom? É um lindo sabão, é um sabão maravilhoso, tá? E eu vou estar fazendo com mais, com 750, com 500, assim como me foi pedido, tá? Até lá, já volto. Tchau, tchau.